Voltamos aqui pela TV Horizonte, cantando aquela música. Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricidina. Olha, a auricidina é um analgésico e anti-sépico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricidina. É, e tem até aquela musiquinha final, dorme, dorme menina, com auricidina, você encontra em todas as farmácias e drogarias do Brasil. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pois é, Patrícia, estamos recebendo aqui o nosso querido Vladimir Ribeiro, que faz a terapia oriental. Só faltou você chegar aqui com o olho assim, né? Com o olho mais puxado, né? Ajudaria muito, né, Patrícia? Ajudar bastante, bom dia. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, bom dia a vocês. O que é isso, terapia, essa terapia oriental? É um tipo de medicina? É, senhora. A terapia oriental, ela é oriunda da medicina tradicional chinesa, onde ela pratica todas as técnicas utilizadas na medicina tradicional chinesa. Desde a acupuntura, a quiropraxia, a acupuntura auricular, mocha-bustão, ventosoterapia, a fitoterapia. Vamos, vamos, a quinopraxia. O que é a quinopraxia? A quiropraxia é uma técnica de manipulação, onde você ajusta as articulações do corpo. Sim. As dores de coluna, principalmente, joelhos desarticulados, dores de ombro. Pois é, o pessoal chinês, eles têm, vamos dizer assim, uma forma de comer diferente da nossa. Isso ajuda? Ajuda, ajuda, sim. A grande característica da medicina chinesa é a visão holística que ela tem do ser humano. Ela não separou o ser humano em órgãos e tanto as emoções são analisadas, assim como a dietética, assim como as cores, os sons, o clima, tudo isso avalia como um conceito de saúde. Então, a alimentação muda, sim. Recentemente, eu assisti um trabalho chinês e a mãe passeava com o filho numa feira, tipo o nosso mercadão aqui, né? E ela não falava o nome de um alimento, eu achei isso muito interessante. Ela falava para que serve. Ela é uma criança de uns 4, 5 anos e ela falava, isso aqui, ó, para esse músculo ficar forte. Isso aqui, ó, para a cabeça, tem inteligência. Você tem que comer isso aqui, ó, para o coração ficar bom. Falava os benefícios do alimento. Falava os benefícios, não falava o alimento. Outro dia eu li uma matéria, não sei se foi na revista, na Beija, uma revista qualquer. Eu li uma matéria de que um especialista falando sobre os insetos. Sim. Que os insetos são maravilhosos para a nossa saúde e saber comer os insetos. Aí falou muito de dois insetos que são muito usados, né? Eu estou me esquecendo aqui do nome do inseto, parece que é louva a Deus, não é? Grilo, Grilo e mais um outro lá. Na realidade, se nós formos analisar de uma maneira muito crua, quase tudo que está aí a gente pode comer. O que não quer dizer que devemos comer. Se come carne de porco, porque o porco é porco. Porque ele é porco, né? Aliás... E a galinha que come tudo? O senhor tem um caso com o porco, que eu fiquei sabendo, com o cachorro, né? É o cachorro. É um caso complicado aqui. É verdade. Mas, na realidade, uma região, um país com muitos habitantes, eles começam a ter hábitos diferentes daquele... Como é aqui, uma capital e um lugar menor... Essa terapia oriental, ela cura as doenças? É, o objetivo é curar, né? A gente acredita que a cura é um processo entre o tratador e o tratado. É uma relação de interação e o objetivo é sempre isso. Que todas as dores, todos os incômodos sejam curados com esse tratamento. E o paciente tem que fazer a sua parte também, né, doutor? Sim, essa interação, né, Patrícia? Porque 50% da responsabilidade é do profissional que está atendendo. E fazer uma boa anamnese, uma boa entrevista, saber fazer um bom diagnóstico, a escolha dos pontos, a escolha das ervas ou a manipulação, a técnica que for para aquele caso. Mas 50% do tratamento é o paciente ajudar nisso, porque são os nossos hábitos de vidas que nos adoecem, né? Mas tem uma coisa interessante que eu gostaria de destacar. Sim. Nós, há mais de, pelo menos, 50 anos atrás, a gente comia uma comida muito mais saudável, né? Porque não tinha agrotóxico, todas as comidas, naturalmente, as verduras, legumes, frutas, vindo do fundo dos quintais, né? Você tinha a época da laranja, a época da manga, você não tinha manga o ano todo, laranja o ano todo, eram as épocas, não é verdade? Mas, mesmo assim, as pessoas morriam com 45, 50 anos, 60 anos, 55 anos era o máximo que uma pessoa podia viver. Hoje, nós estamos com tudo isso aí negocegando aos 100, 80, 90 anos. Como é que é, Estreito? Não podemos pensar apenas na alimentação. Nós somos frutos também do nosso plano emocional. Na visão ocidental, a gente tem uma concepção da doença como se ela fosse uma bruxinha que estivesse aqui no estúdio, sobrevoando. Em determinado momento, ela fala assim, o fígado da Patrícia, eu acho que eu vou pegar. Vou pegar. E entra no fígado da Patrícia e começa a comer o fígado da Patrícia. A realidade não é essa. São hábitos alimentares, emocionais, um pouco da genética, que vai fazendo com... Falta de exercícios. Falta de exercícios. São os excessos, né? O excesso yin ou o excesso yang. A carência é um excesso yin. Então, a doença é gerada por hábitos. Então, às vezes, você tem uma geração, uma época que tiveram hábitos emocionais muito bons, hábitos alimentares muito ruins. E o inverso acontece em outras gerações. O câncer, que é o problema de todo mundo, um câncer pode ser curado com essa terapia oriental? Existem muitos casos de câncer sendo curado com vários tratamentos naturais. A abordagem do câncer pela visão oriental, ela é muito diferente da visão ocidental. Eu acho que vale a pena... Aliás, tem até uma máxima aí, né? Que os laboratórios não deixam curar o câncer porque... É, dizem isso, sim. Eles têm muito diferença e venderam o remédio, né? Que é caríssimo. É, dizem isso sobre o câncer. A verdade é que o Ocidente, por questões religiosas, questões também culturais, por idade, o Oriente desenvolveu muito mais a função e o Ocidente a anatomia. Eu tinha um professor que ele dizia, se você quiser saber exatamente o que é um órgão, estude a medicina ocidental, ortodoxa. Se você quiser saber o que ele faz, as funções dele, estude a medicina chinesa. E a medicina do futuro seria a fusão das duas, o que a gente está torcendo para que isso aconteça o mais rápido possível, né? Patrícia Dio, tem pergunta aí? Tem pergunta aqui. Está bombando o nosso WhatsApp, viu, é, Sirantão? Eu estou aqui com o Fábio, ele que é do bairro São Marcos. Ele pergunta para o doutor Vladimir, quais são as outras formas de tratamento que, em conjunto com a quiropraxia, podem maximizar a recuperação do paciente? Ah, sim. Tem algumas outras técnicas? É, as massagens são muito úteis, porque na recuperação da coluna, houve um desvio e normalmente esses desvios geram compressões de nervos. E a quiropraxia tende a fazer esse ajuste da vértebra, mas é necessário que o conjunto muscular da região esteja bem harmônico. Então, as massagens ajudam muito. As compressas, de preferência, compressas mornas. Água quente ou fria? Morna. Morna. Nem quente, nem fria, gente. O ideal seria para ir a água morna, para não cozinhar os rins, essa região muito delicada com calor, né? Então, seria muito bom as massagens, as compressas e alongamento. E o principal, que a gente tem que sempre pensar na causa, o que fez essa dor nas costas? Normalmente, é uma mochila pesada. Existe uma coisa que... Salto nas mulheres, né, irmão? É, saltos exagerados, né? Não, não vou... Você quer ver uma coisa que mais dá problema na coluna? Nós estamos aqui, ó, sofá. Sofá. Dormir no sofá. E é tão gostoso. É uma delícia aquela cochiladinha. Eu não tive ainda problema de coluna, eu durmo no sofá. Sordome no sofá. Porque só bater o olho na televisão à noite, aí durmo na memória. Se você dormir nessa posição aqui, de preferência com apoio de cabeça, tudo bem. O pior é quando deita e apoia a cabeça aqui. É difícil você conhecer uma pessoa que tem um problema crônico de coluna e que não é um dormidor de sofá inveterado. Acaba de jantar... É inveterado. É, até porque antes as pessoas não tinham... A poltrona era uma coisa que não estava ao alcance de todo mundo. É verdade. Todo mundo tinha aquela cadeira dura de sentar e tal. Cadeira dura que era mais saudável para tirar um cochilo. A cadeira do papai é boa de cochilar. Aquela cadeira de massagem que você senta assim e faz a massagem, é boa aquela cadeira? É boa. É boa sim. É? Muito boa. Tem mais perguntas aqui. É apropriada para isso, né? Wagner de Sabará. Olha, ele tem 61 anos, obrigada pela sua audiência. Ele faz o seguinte, doutor Vladimir, estou com dor no joelho esquerdo. O que que devo fazer? O nome dele é? Wagner. Wagner. Senhor Wagner, obrigado pela pergunta. Infelizmente, eu não consigo ser tão preciso como gostaria com essa distância, né? Essa dor no joelho pode ter uma série de causas e qualquer coisa que eu falasse aqui, eu estaria sendo leviano em dizer o que é isso, né? O que eu te aconselho é que procure ajuda de um profissional de saúde para avaliar. Pode ser um problema no joelho, pode não ser no joelho, estar refletindo no joelho. É verdade, acontece muito isso, né? Não é muito, é muito comum. Eu tive um amigo que tinha, a filha dele é médica. Sim. E percebeu que ele estava mancando. Falei, pai, o que o senhor está sentindo? Às vezes, quando ele dá uma dor aqui na perna e tal, o senhor está mancando, tá? Ela mandou fazer, tinha um caroço no... Era um tumor. Um tumor no cérebro. É muito comum. Olha, que coisa triste, né? Tirou o tumor do cérebro, que não era um maligno, e ele melhorou. Olha, na clínica diária, a gente vê isso o tempo todo. A pessoa chega com uma dor nas pernas, suspeita-se de circulação ou de parte óssea, parte muscular, é um problema na coluna lombar. Mas lá ela não sente nada, ela está aqui. Problemas nos punhos, que levam às vezes até a cirurgias, e o problema está na cervical, a calça está na cervical, onde entra a quiropraxia. A coluna reflete tudo, né, doutor? A coluna é a base de tudo. É a base de tudo, né? É a base de tudo. Patrícia, mais perguntas? Tem aqui a Lídia, ela é que é do bairro Eldorado, em contagem, grande abraço para ela. Está falando que já emagreceu muito, sabe com o quê? A computura, que ela indica muito a terapia. Sim. É uma parte da terapia oriental, né? Sim, é uma parte, né? A computura, ela realmente auxilia muito no processo de emagrecimento. O emagrecimento, tem uma brincadeira que a gente faz, que todo mundo... A computura emagrece, eu falo, emagrece com uma agulha. Puxa a língua e prende com a agulha. A computura na língua, gente. O que eu quero dizer? Nossa, que cruel é o senhor, viu? Não, é brincadeira, mas se a pessoa não fechar a boca... A computura, sim, a computura sistêmica, ela ajuda o metabolismo, o sistema excretor, circulatório. Existem pontos na orelha, a computura auricular, para correção da ansiedade, do apetite, correção hormonal. Então, eu fiz uma brincadeira, mas na realidade, emagrece sim. Tem que emagrecer. Parabéns a ela de estar optando pela computura, né? Olha aqui, de conforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre, para de sofrer pílulas e mescar. Mais de 80 anos no mercado de experiência, né? No tratamento das hemorróidas. Se persistiram os sintomas, o médico deverá ser consultado. Doutor Vladimir, deixa o seu telefone, deixa o seu e-mail, né? Para os telespectadores. Sim, o meu contato principal é na clínica, o número, o código diário é 31. Está inclusive no nosso vídeo aí. Ah, está saindo na base, está. O código é 31, o telefone é 3227-3355. 3227-3355, a partir das 14 horas, de segunda a sexta, até 23h30. Pois é, e eu quero falar para você, especialmente, não se esqueça, né? Eu indico a Metropax porque eu conheço. Ligue lá para a Metropax e faça o seu plano na Metropax. 0800-726-0140. Estamos chegando ao final, irmão? Passa rápido, né? Passa muito, o que é bom dura pouco, né, Suácio? Ah, ainda tem mais uma pergunta. Tem mais uma. Muito rápido. O Bruno do Baixo São Paulo, ele teve aqui câncer no testículo. Sim. Não falou se é o direito, se é o esquerdo, mas ele está falando que teve muito sucesso com a terapia. Sim. Funciona mesmo, né? Funciona, funciona sim. Finalizando, o nosso tempo acabou, é importante a gente passar essa mensagem que toda doença tem cura, porque a doença, ela é construída, como eu disse, ela não é uma bruxinha que se apodera de alguém. E se a gente desconstruir, se a gente fizer o caminho inverso, a gente consegue a solução. Ou seja, vamos falar de saúde? Vamos falar de saúde. Para não ter doença. Para não ter doença, para a gente morrer com saúde. Morrer com a saúde. É o ideal, né? Doutor Vladimir, muito obrigado pela sua presença aqui. Tem que voltar outros dias para a gente voltar a conversar, não é isso, Patrícia? É isso mesmo. Prometo que vamos trazê-lo novamente. Gratidão e alegria, gente. Até amanhã. Gente, muito obrigado. Um abraço e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri